Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fiz de alguém, que é verdade, é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Com todos vocês, eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. Eu senti, que é saudade que eu fico, a minha paz acelera por aqui. E aí E aí